Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango Docinho de morango na grande cidade Queres ser minha lima morada? Não! Outra vez não! É dia de tarde doce É dia de tarde doce! Conhecido como o dia mais doce E também conhecido como o dia em que dou às minhas doces amigas As prendas mais doces para mostrar-lhes o quanto os amo Já sinto o amor no ar Uma almofada de meditação em forma de barra de chocolate Aprazível e saborosa Eu amo-te, mirtilo Um troféu de chocolate? Para a criadora de semotis mais doce que conheço Obrigada! Tu és o meu laranjinha Entendeste? Laranjinha? Porque teu nome é... Vou trabalhar mais nisto Um livro sobre chocolate feito de chocolate? Muito amor para ti! Uau! Ser chocolate ou não ser? Ai, limãozinho! Tenho de fugir daqui! Limãozinho! Aí estás tu! Espera! Limãozinho, onde é que vais? Limãozinho? O quê? Limãozinho? Limãozinho? Oh, carambolas! Porquê é que tens andado a evitar-me? Só queria dar-te a tua prenda de tarte doce Eu não quero! Ouve, não é nada pessoal Mas no que me toca, odeio o dia da tarte doce Mas porquê? O dia da tarte doce é sobre amor Sentimentos! E sobre cartas! Escrever sobre sentimentos! E abraços! Abraços são o pior! Abaixo os abraços! Limãozinho, não queres mostrar aos teus amigos o quanto os amas? Claro que quero Mas o dia da tarte doce só tem a ver com a partilha de sentimentos Toda a gente dá-me coisas, mas não sei o que fazer ou dizer Isso faz-me sentir estranha Ok, sem sentimentos? Basta abrir-se Um parafuso de chocolate? Tu andas sempre preocupada com as tuas invenções engenhosas Tal como o meu mega baga-forno Por isso, esta é a minha forma de te agradecer Por todas as vezes em que nos mostraste o quanto te importas À tua maneira Eu sei! É dia de tarte doce E todos querem falar de sentimentos e tal Mas como eu não quero? Pensei em mostrar-vos o quanto significam para mim Com esta pequena invenção a que gosto de chamar Abraçador 3000! Eu não gosto de abraços Mas este tipo adora-os Não faças caso, mas acho que acabaste de partilhar os teus sentimentos Acontece que eu gosto de mostrar os meus sentimentos Só que à minha maneira Sinceramente, os melhores abraços são aqueles em que não tenho de participar Abraço de grupo, malta! Eu adoro-vos muito! Perfeito! 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 Perfeito!